Brita na calma, durante o anjo do final Quem me pega agora, quando eu me reconheço Se eu não quis ir lá fora, não fui eu que fiz Então me peço, não sei legal Porque tem tempo, certo sabor Brita na calma, durante o anjo do final Brita na calma, durante o ano do final Brita na calma, durante o ano do final Brita na calma, durante o ano do final Legenda Adriana Zanotto